Galera, olha que surpresa agradável, eu vim entregar uma camisa do Bike Repórter pra nossa ciclo 20, a Yara, olha aí. Ela ganhou, ela ganhou o 20 surpresa, olha a massa do Bike Repórter, né Yara? Massa, muito confortável, excelente, dá até pra pedalar com ela. A camisa, com os pontos turísticos de Brasília. Ah, olha aí. E ó galera, o massa que é o seguinte, ela é apaixonada em bicicleta. Isso que vocês estão vendo aqui atrás, são várias cicloviagens que ela fez com o marido e com um grupo de amigos. Olha só, tem o Caminho da Fé, tem Cora Coralina, olha que legal. Então, essa aqui é do ramo mesmo, olha aí. Ela fez um painel com todas as cicloviagens que ela vem fazendo e tá esperando a pandemia diminuir, melhorar pra ela poder pegar o trecho de novo. E aí, como é que é essa experiência de cicloviajar com essas trias no nosso país, Yara? É muito rico, porque além da cultura, você vê que a pessoa precisa de tão pouco pra ser feliz, né? Você vê na simplicidade a pessoa sendo tão feliz. E quando você volta, você volta com outro tipo de pedal e outro conhecimento espiritual. Porque também tem muito isso, principalmente no Caminho da Fé. É maravilhoso, eu super recomendo, faça um cicloviagem, é maravilhoso. Tá aí, galera, fica a dica. E agora ela vai ter a camisa do Bike Report pra colocar na mochila na próxima viagem, não é isso? Levar minha Brasília pelo mundo aí afora, ó. Valeu, obrigado, Yara. Tenha um bom dia. Valeu, galera, um abraço pra vocês, até mais.